E aí meus amores, tô iniciando mais um Diário do Desmame aqui, hoje já é o dia 3 e a Matê tá até mais tranquila, mas às vezes ela ainda me pede. Ela tá aqui, a gente acordou, agora são 11 horas da manhã e eu vou gravar um pouco do nosso dia pra vocês. Então já vai deixando o like, se você é novo por aqui já se inscreva, ativa o sininho pra receber os próximos vídeos aqui do canal e me siga lá no meu Instagram que é muito importante, eu tô tentando mostrar o máximo lá também, então me sigam por lá. E é isso gente, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Então gente, eu falei que eu ia começar o desmame e mudar a rotina, então a Matê já tá acordada, a gente vai tomar café da manhã agora. Vou ligar a TV por alguma coisa pra ela assistir, ver se tá passando algum desenho e ela tá sentadinha aqui, eu vou mostrar ela pra vocês. Ela tá aqui toda descabelada, só troquei a fraldinha dela, lavei o rosto dela, do jeito que ela deixa né, mais ou menos, mas já já vou dar banho nela. E peguei pãozinho com manteiga mesmo e um caputino pra gente tomar. Ela toma comigo porque ela não toma muito. E eu vou mostrando pra vocês tudo certinho. Olha lá, ela quer um pouco de caputino. E eu vou mostrando pra vocês como que tá sendo a nossa nova rotina. Ó, vou dar um pouquinho pra ela, ó. Opa, opa, opa. Gente, até agora ela não ficou no peito, né filha? Ó, eu peguei papar agora pra ela almoço e eu fiz um miojo bem temperadinho com frango, né filha? E ela vai papar porque ela é mocinha já, né amor? Já é mocinha. Ela comeu a metade do pão dela, bebeu bastante caputino. E agora vamos pro almoço. Coloquei aqui uma vasilhinha, ó, e tem uns pedaços de frango aqui no meio. E eu vou dar pra ela aqui comer. E eu vou dar pra ela. E eu vou dar pra ela. Gente, ó, ela tá brava porque eu peguei o celular pra gravar. Porque ela tava assistindo o desenho. Parou! Ó, me respeita. Tava cheio isso daqui, ela comeu quase tudo. Ô, faz, hein? Comeu quase tudo, agora ela disse que não quer mais. E agora eu não sei, né? Vai comer mais ou não? Ela tá comendo muito bem, gente. Porque antes ela não comia nada, ela dava três colheradas só e não queria mais. Agora olha o tanto que ela comeu, o potinho tava cheio. Ó, eu acho que ela vai comer mais um pouquinho ainda. Tá sendo difícil negar o peito, mas tá sendo ótimo pra ela, porque ela tá comendo bem, ó. Olha lá, foi comer mais. Aí eu vou deixar o celular aqui pra ela assistir no desenho, pelo menos ela fica quietinha. E vou deixar ela aqui em casa com a minha tia, vou lá buscar a ração pros meus gatos. Tá papando mais, filha? Que linda! Que linda tá papando! Que gostoso o papazinho da mamãe. Vou comer mais. Eu vou deixar no desenho aqui da Masha pra ela. E vou deixar ela comendo sozinha. Agora se tem pouco aqui, então não tem problema, caso ela derrubar tudo, depois eu limpo. Ah lá, mas ela não vai querer mais não, eu acho. Não quer mais? Ela falou que não quer. Ela comeu bem, então tá ótimo. E eu vou esperar, porque ela comeu agora. Agora é uma e meia, vou esperar um pouco. Pra mim dar um banho nela. E mais tarde eu tô pensando em fazer alguma coisa saudável também pra ela comer. A gente tá sem legumes e sem frutas aqui em casa. Precisa ir comprar, só que eu acabei não conseguindo ir. Vou ver se eu consigo ir hoje ainda ou amanhã. Provavelmente eu vou conseguir amanhã, porque a minha mãe vai tá comigo. E aí é melhor, porque eu começo a dar coisas mais saudáveis pra ela. Mais frutas, legumes. E é isso, gente. O importante é que ela tá se alimentando melhor já, né? Porque antes ela não comia nada, nada, nada. E hoje ela já comeu pãozinho, tomou caputino. Comeu bastante miojinho com frango. E tá indo bem, graças a Deus. O meu peito tava empedrando bastante, só que agora não tá empedrando muito. Mas dói ainda. Se fica muito tempo, né? Bastante leite eu tenho, então acaba doendo. Mas o importante é a saúde dela. Ela se alimentando melhor, eu já fico feliz. Já me conforta bastante ver o que ela tá comendo. E agora eu vou deixar a celular com ela e vou lá buscar a ração. Porque meus gatos estão sem também. A gente tá indo lá buscar a ração e a Maitê também vai. Vem, filha. Olha lá atrás, ó. Vem, Maitê. Dá a mão pra mãe. Não quer dar a mão. Ela fez um penteado no cabelo dela, com muito custo, porque ela não deixa pentear. Mas ficou linda. Olha aqui pra mamãe. Olha aqui pra mamãe. Ai, que linda. Agora dá a mão. Vamos lá buscar a ração. A gente voltou lá da ração. E agora ela tá procurando peito de novo, gente. Filha, ó. A mamãe já conversou com você. Acabou o TT. Não tem mais TT. Você tá fingindo que tá chorando. Não tem mais TT. Você quer comer um ovinho, um omelete? Olha lá. A mamãe vai fazer um omelete pra você. Você quer um omelete? Olha ali na câmera. Olha lá que feio. Todo mundo vendo o que você tá fazendo. Vamos assistir desenho e comer omelete. Ela fala de assistir desenho e ela para. Você quer assistir desenho? Você quer? Você quer assistir desenho, amor? A mamãe vai deixar. E vou fazer um omeletezinho pra você comer agora de tarde, tá? Vou lá fazer um omeletezinho pra ela. Porque ela tá procurando peito. Então deve tá com fome já. E vou deixar ela assistir no desenho. Porque assim ela fica mais calma. Ela se enterte. E não fica atrás de peito, né? Atrás de mim. E é isso, gente. Tamo aí no terceiro dia. Não é fácil. Mas a gente vai conseguir. Por mais que dê dó, né? É pro bem dela. Mas ela já tá se alimentando bem melhor. Gente, agora eu fiz um cafezinho da tarde pra ela. E eu fiz um omelete. Com orvilha. Com batatinha. Com cenoura. Bem temperadinho. Bem gostosinho. Agora vamos ver se ela vai comer, né? Eu confesso que até eu experimentei e gostei. E nem de ovo eu gosto. E ficou gostoso. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, gente. O dela tá cortadinho. Dá pra vocês ver. Tem cebola. Tem cenourinha. Tem ervilha. Tem pedacinho de batatinha. E tá gostoso. Vamos ver se ela vai comer, né? Ela tinha derrubado. Agora ela tá pegando. Gente, esse daqui é um inteiro, ó. Tem ervilha. Tem cenoura. Tem de tudo. Aqui tá bem gostoso. E aquele da Maite já tá cortadinho. Vou lá ver se ela tá comendo. O dela eu cortei pra ficar mais fácil pra ela comer. Come, filha. Põe aqui, ó. Come o ovinho. Come? Gente, aquilo ali no rostinho dela é picada de pernilongo, tá? Ali no narizinho, ó. Que dó. Não quer, não? Então dá pra mamãe. Mamãe vai comer, ó. Que gostoso. Depois eu falo pra vocês se ela comeu ou não. Come, come, come. Gostosinho. Hum, que delícia, filha. Pro gatinho não pode, tá bom? Ele é só comer ração. Sai daí, gato. Ai, que coisinha linda, gente. No outro vídeo eu peguei ele de mau jeito, mas não significa que eu judio. Meus gatos são muito bem tratados. Quem me conhece sabe, não falta nada pra eles. Come, filha. Que delícia, o ovinho. Ó, gente. Deixei ela comendo sozinha. Ela tá comendo. Ai, que bonitinha. Opa, come certinho, hein. Tô chamando ela. Ela vai vir aqui. Sai gatinhando, gente. Voltou a ser nenenzinha. Ó, o ovinho ela comeu quase tudo. Agora eu vou comer um pedaço de bolo que eu fiz. De cenoura com brigadeiro. E eu tenho certeza que ela vai querer um pouquinho. Mas eu vou dar bem pouquinho. E depois, mais tarde, a janta. Gente, novamente ela tá procurando um peito. Mas eu tampo ela ri. Agora eu vou dar um banho nela. Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Vamos? Vamos tomar banho? Vamos sim, porquinha. Tá fedidinha. Vamos tomar banho. Gente, ela veio procurar peito. Mas eu não dei. Acabou o peito da mamãe. Acabou. Vamos tomar banho? Cadê a mãe dele? Cadê? Aju. Cadê a mãe dele? Aju, amor. Aju, Aju, Aju. Vamos tomar banho? Vou dar um banho nela, gente. E eu tô com dó de desfazer o cabelo dela, ó. Deixa eu mostrar pras titias. Opa, deixa eu mostrar pras titias. Deixa eu mostrar pras titias do YouTube, ó, o cabelinho dela, ó. Fiz um penteado tão bonitinho. E foi muito difícil de fazer. Opa, opa, opa. Papai! Não tem, papai. Papai! Foi muito difícil de fazer. Papai! Porque ela não deixa ficar penteando o cabelinho dela direito. Então eu tô com dó de desfazer. Né, filha? Mamãe. Mamãe. Vou lá dar banho nela. E... Mamãe! Depois eu vou preparar o papazinho dela também. Boa noite, gente. A gente tomou banho. E a Maitê tava querendo o ovinho de novo. Porque tinha um pedaço ainda no prato. Ela viu e tava comendo. Aí eu trouxe ela aqui pra sala pra assistir TV. E dei o ovinho pra ela comer. Vamos ver se ela vai comer. Já já vou lá preparar a janta. Pra servir também pra ela jantar. Porque até agora, né, nada de peito. Então já sabe, né? Tamo tentando aí oferecer o máximo de coisas pra ela. Ó, ela tá aqui com o ovo. Só que ela tá focada na televisão. Aí aos poucos ela vai comendo. Gente, chegou o horário da janta. E a Maitê aqui já tá comendo. Fiz um purêzinho de batata bem temperadinho pra ela. Carne de bisteca e arroz. E eu vou dar pra ela. Porque ela mais bagunça do que come. Ela não sabe comer direito ainda sozinha. Então eu vou dar papazinho pra ela. E vamos ver o tanto que ela vai comer. Ela ama purê de batata, ó. Com a mão não, filha. A mamãe vai te dar. Papá? 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 Música Então, amores, depois da janta, a Maitê brincou bastante. Eu sempre deixo ela bem à vontade, brincando, como vocês podem ver. Ela brincou com os gatos, brincou com os brinquedos dela. E depois eu deitei com ela e a gente ficou assistindo o Masha e o Urso. E agora ela dormiu, por isso eu tô falando meio baixo, porque ela tá dormindo aqui do meu lado, tá aqui no sofá. E eu tô finalizando já o vídeo pra poder levar ela pro quarto deitar e a gente dormir. Olha, gente, troquei ela de roupinha, coloquei uma mais confortávelzinha. Ela queria pôr os lacinhos no cabelo e eu coloquei, né, porque a gente tava brincando. E, gente, vocês sempre me perguntam também se ela dorme sozinha. E sim, ela dorme sozinha desde muito neném. Quando ela tá com sono, ela simplesmente deita e dorme. Nunca tive problemas em relação a isso, graças a Deus. E é isso, gente. Como vocês viram, a nenê tá se alimentando bem melhor, graças a Deus. E estão me perguntando também sobre se ela não tá tomando nada de leite. E sim, gente, ela tá tomando. Só que, assim, cedo, só quando ela acorda, às vezes a gente toma com caputino, às vezes eu dou com nescau pra ela. É que nesses dias que eu gravei, ela só tomou com caputino, porque ela tá enjoada do nescau. Eu dei com nescau, ela não quis. E com caputino, ela tá tomando super bem. Então, dei assim pra ela. E é leite, né, não deixa de ser leite. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nesse terceiro dia, a alimentação dela foi bem melhor do que o primeiro e o segundo dia. Tanto quanto na quantidade, tanto quanto em ser mais saudável, que vocês estão me cobrando muito isso. E, gente, a Maté não come só bobeira, né, como vocês repararam. Então, é porque eu tava oferecendo o que tinha em casa. Eu ainda comentei que eu tava oferecendo o que tinha, porque tinha acabado as frutas, não tinha muita coisa saudável. E eu tava dando o que tinha e que eu ia no mercado comprar. Entendeu? Não que eu queira entupir a menina só de danone e biscoito. Porque não, né, gente? Eu tenho consciência e eu sei que é essencial pra uma criança e pra nós adultos também se alimentar bem. Comer coisas saudáveis, que são frutas, legumes, verduras e tudo mais. E ela come sim, tá bom? E é isso, espero que tenham gostado. Deixa bastante like aí, que me ajuda na divulgação do vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreva. Ativa o sininho pra receber os próximos vídeos do canal. Que eu tô tentando ficar muito ativa aqui no canal, como vocês podem ver. E me siga lá no meu Instagram, que eu vou tá deixando aqui embaixo também. Que é muito importante. Porque eu sempre tento mostrar o máximo lá pra vocês. Então, me sigam por lá. E é isso, meus amores. Um beijão, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.